Chovendo pedra, olha lá! Nossa, faz tempo que a gente não via tanta pedra pulando, olha! Ui, caiu meu pé! Olha lá em cima! Ali ó, ali ó, da tela! Ah é, na tela, olha que legal! Nossa menino, e é grande, viu? Olha lá! Não, não, estou vendo aqui, olha lá! Aproximei, olha lá! Ai meu Deus, as plantinhas vão sofrer hoje, viu? Nossa, quanto granizo! Meu Deus, que tadinha das minhas plantinhas, viu? Minhas queridas, a chuva passou, e agora eu vou estar mostrando para vocês as minhas plantinhas, vamos ver como que elas estão, né? Tá até um raio de sol aqui, viu? Tá até um clarãozinho de sol! Espero que todas estejam bem, então vamos para o nosso vídeo, amigas! Então, as minhas plantas, elas não ficam todas no tempo, olha! Mais choveu granizo, pedras grandes, igual vocês viram aí no vídeo anterior, no vídeo que eu coloquei um pouquinho antes, para me mostrar como que estava a chuva, né? Olha aqui, caiu cada pedra grande, essas são as suculentas que ficam de fora, mas olha, tá tudo bem, não caiu nenhuma folha no chão, aqui ela fica coberta, não caem muitas águas não, mas choveu chuva de vento, choveu muito, muito forte! Olha a casinha como ficou interessante lá no rabo de macaco, olha lá, não ensopa o rabo de macaco, então provavelmente ele vai em frente! Vamos ver, amigas, olha! Aqui as suculentas, que fica no tempo, fica esses cactos aqui no tempo, as plantinhas, dá uma olhada na florzinha, tadinha! As pedras de gelo bateu nela, elas estavam inteirinhas! A rosa, a rosa não danificou muito, muito não, mas tá mais feinha agora, né, a rosa! Vamos ver de perto! Olha umas pétalas caídas no vaso! Tadinha, mas choveu pedras muito grande, muito, até que elas sobreviveram bem, viu? A nossa dama da noite, só é uma noite mesmo, amigas! Perdeu essa noite, ela fica murchinha, é assim, é uma noite, no outro dia ela amanhece assim, assim ela fica, olha! Fica desmaiadinha assim, tá vendo? Olha lá, deu três, quatro, cinco! Mas é que nenhuma amiga comentou, falou pra mim que só é uma vez, e é verdade! É a segunda vez que ela me dá flores, mas a próxima vez eu vou ficar atenta, pra mim não perder ela aberta! Que eu já fiz um vídeo dela aberta, no outro dia já dava murcha, por isso só fica uma noite! É, amigas, eu evito pôr suculentas assim, eu tenho vontade de tirar aqui e colocar tudo suculentas aqui, tá vendo? Mas, e depois se dá uma chuva de pedra dessa igual deu hoje? Imagina, acho que elas não iam aguentar não, viu? Choveu, depois desse ano todinho, foi a primeira vez que choveu pedra, foi hoje! Aqui tá vendo esse meu porta suculentas? A chuva não pega, espirra a água, mas não pega em cima, ficou ótimo! Mas se eu tivesse vários desse aí... Olha lá os baldes que eu enchi, eu encho o galão também, que eu gosto da água da chuva nas plantas, eu tenho a impressão que elas amam! Aqui eu tirei correndo as daqui da beira, olha... Então é isso, as plantinhas de chuva, que são as que gostam de chuva, né? As samambaia, as peperômia, né? Essas daí não tem problema com a chuva não, vamos ver pra cá... Que chuva! Fazia tempo que eu não via uma chuva tão forte assim, viu? Aqui ó, outro balde aqui... Enchendo, que já encheu... E essas daqui que amam a chuva... Esse pneuzinho eu vou tá tirando ele, eu quero por suculentas nele... E aquela plantinha ali eu vou tá tirando... Igual eu fiz aqui, amigas, olha... Com essas suculentas, com esse pneuzinho... Olha que lindo que ficou... Olha lá... Eu vou fazer mais... Com os dois pneuzinhos lá, eu vou por assim... As paraguaenses, as gratovéria fantôme... A francesco balde... Elas dá certo, porque daqui uns dias elas vão crescer e vão cair ali... Então essas plantas aqui... Não pegaram essa chuva... As que tá na beira sim, olha... Mas aqui tudo bem... Que chuva, nossa... Estão firmes... O tucano já tá cantando lá no meio do mato... Ele ama uma chuva, o tucano... As que estão aqui podem pegar chuva, porque não tem... Mas olha, o telhado não deixa bater os granizos... Uma ideia muito boa, né? Aqui, ó... Não deixa bater os granizos... As de cá... Estão todas bem... Esse aqui eu vou tá tirando... Que eu quero... Deixar ele mais bonitinho... Esse cadorzinho aqui... Tá aqui provisório... Eu gosto de... Dar uma mudadinha, né? Deixar ele mais bonitinho... Essa aqui, amiga... Eu não sei o nome... Gostaria tanto, tanto de saber o nome dessa suculenta... Se você... Só tenho essas três, olha... Estou fazendo mudinhas ali dentro... Se você sabe o nome dessa... Gorduchona... Ó... É uma gorduchona... Diz pra mim, minha amiga... Se você sabe o nome dessa gorduchona aqui, olha... Eu já procurei saber... Não consegui identificar ela, não... Muito obrigada pelo carinho... Até o próximo vídeo... Tchau, tchau, amores... Uma semana linda, abençoada pra todas vocês, viu? Hoje, terça-feira... Estamos só no começo da semana... E todo dia, tarde, tá chovendo... Ontem choveu também pedra... E hoje... Mas hoje foi o dobro... Do tanto... É isso aí, amores... Beijo, minhas queridas... Tchau, tchau... Tchau, tchau... Tchau, tchau... Tchau, tchau...